Fala galera, eu sou o Pisani da ARC e hoje a gente vai falar sobre MVP. E eu garanto para você que se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai saber exatamente o que é, quando usar e argumentar se vale ou não a pena utilizar. Bacana? Então bora lá! MVP significa Minimal Viable Product, ou em português, produto mínimo viável. E aí como o próprio nome diz, ele serve exatamente para você entregar um valor, um valor agregado ao seu cliente, aos usuários, o mais rápido possível. E existem basicamente três situações onde MVP é aconselhável, é recomendado ser utilizado. E são eles. Número 1. Entrega rápida de valor ao cliente. Isso aqui é para quando você quer entregar uma nova funcionalidade para o teu cliente, e entregar ali rápido, de forma competitiva, às vezes antes do seu concorrente, ou porque o seu concorrente lançou e você precisa lançar aquilo rapidamente. E aí, em casos como esse, não é legal você gastar muito tempo, um tempo excessivo ali, com critérios de qualidade, elucubrando ali coisas mais detalhadas de qualidade, tá bom? Esse é o tipo de caso que você usa as tecnologias que já existem, que o time já está acostumado a trabalhar, né? Para não inventar muito a roda ali, não ter risco no projeto. E também para conseguir ter um desempenho maior, né? Uma vez que a galera toda já está acostumada com aquele stack tecnológico, é mais fácil de você implementar e tem menos risco. Enfim, né? Surpresas aparecem sempre que você está tentando se aventurar ali com uma tecnologia diferente ou com um padrão diferente. Mas aí é importante deixar acordado com todo mundo, né? Com os stakeholders do projeto, que olha, a gente vai entregar, né? A gente não está olhando tanto assim para a qualidade, né? Para detalhes de qualidade. Às vezes nem teste unitário sobe aí com MVP, né? Comum isso acontecendo no mercado. Mas deixa acordado que isso vai acontecer e que depois vai precisar passar por um refactor. Talvez tenha até que refazer parte da funcionalidade, né? Ou toda a funcionalidade, dependendo ali do que foi escolhido, né? Às vezes é para ter um milhão de usuários presos na aplicação, né? E você fez ali com uma stack tecnológica que não é tão escalável assim. Mas lembra, tá? Que nesse caso aqui você está querendo entregar o valor para o cliente. Então o mínimo ali, né? Quantidade de usuários simultâneos rodando. Precisa se preocupar e precisa entregar, né? Senão você vai entregar um produto que não vai parar de pé. Vai cair logo de cara, né? Você não vai nem conseguir testar o conceito. Bacana? Número dois. Aprimorar a performance da aplicação ou então a experiência com o usuário, tá? Então isso aqui também é bastante comum, né? Já existe ali uma interface, já funciona aquela interface. E você quer entregar uma interface mais bonita, com uma experiência diferente, mais fácil de usar. Ou então a aplicação estava um pouco lenta, né? Devido à arquitetura. E você está entregando uma arquitetura mais rápida, tá bom? Uma arquitetura mais eficiente. E aí, nesse caso, é importantíssimo que se dê muita atenção para aspectos de qualidade, tá bom? Então o negócio já está resolvido, você já sabe o que é o negócio. E aí você precisa realmente debruçar ali em cima da tecnologia que você vai entregar, né? Uma vez que o objetivo é entregar performance. Então a arquitetura daquilo ali precisa ser, tipo, perfeita, né? Pensada em todos os detalhes ali para segurar aquele volume de usuários. Ou então para dar aquela dinâmica, aquela velocidade para a interface. Tudo isso é importante ser levado em consideração, tá? Ou então, vamos lá, você está experimentando uma nova experiência com o usuário, uma nova interface. Poxa, você não vai fazer aquilo rápido, vai fazer com a tecnologia mais aderente e vai fazer com o máximo de capricho, né? Porque você está entregando uma nova experiência para o usuário. E aí é normal você começar pela interface mais crítica, né? A de maior volume, a mais utilizada, e colocar aquela interface nova, naquela arquitetura ou naquela experiência nova para um pequeno grupo de usuários e vai aumentando ali gradativamente para os outros usuários e para as próximas funcionalidades da aplicação. Então aqui precisa ser bem negociado a arquitetura, desenho, qualidade, tá? Porque, de novo, você não está entregando um valor de negócio mais rápido. Você está entregando uma experiência melhor para o teu usuário. Seja em performance, ou seja em volume de usuários simultâneos que você vai conseguir suportar mais ou então na experiência com ele, tá bom? Número 3, para validar o negócio. E aqui eu recomendo que você faça uma solução totalmente desapegada, tá bom? Faz o mais rápido possível mesmo, com a tecnologia que for mais confortável ali para o time, com pouco pensamento de padrões de projetos, de estrutura, tá? Pensa no mínimo do mínimo do mínimo mesmo e entrega valor rápido. Por quê? Porque você está testando se o negócio vale a pena ou não. E para esse tipo de teste não vale muito a pena você ficar elucubrando a quantidade de usuários simultâneos, se a tecnologia A ou B ou C é melhor, o padrão de projeto que você vai aplicar. Enfim, todos os critérios de qualidade você pode dar uma baixada, uma baixada forte na régua para entregar mais rápido e deixar acordado que, olha, isso é um MVP, né? Normalmente MVP tem um prazo curtíssimo, né? E normalmente é por isso que se pede para fazer MVP, porque tem um prazo curto. Então, entrega rápido, ok? Mas já deixa acordado que, olha, para fazer alguma coisa melhor, mais bem estruturada, mais bem elaborada, vai precisar de mais tempo, talvez, né? Ou provavelmente vai ter que jogar fora essa solução e fazer uma outra. Afinal, a gente só está validando o negócio, está subindo com uma ou duas funcionalidades para ver se pega, para ver se o público gosta, para ver se os usuários aderem à ideia. Bacana? Então, a partir de agora mesmo, com esse conhecimento, você certamente já está aí apto a negociar se vale ou não a pena adotar MVP para um determinado projeto. E você, inclusive, agora já é capaz de negociar o tipo de MVP que está se adotando, o motivador do MVP. Então, a gente vai ficando por aqui. Um super abraço e até a próxima!